Vamos simplificar primeiro o ROC, tá? Vamos simplificar o ROC. Então eu vou entrar aqui e vou apagar primeiro o ROC 610, 144 e 34. Tá? Eu vou deixar só 3 ROCs. Primeira interpretação do ROC. Como estão os fractais em cima ou abaixo da linha zero? Ok? E o que é bonito? E o que é feio? Quando eu tenho 3 ROCs abaixo da linha zero, aqui é a linha zero, verde. Quando tenho 3 ROCs, todos abaixo da linha zero, isso quer dizer que a velocidade de cada fractal está para baixo. E eles estão alinhados aqui numericamente para baixo. 10 e 7, 7 e 2 e 305. Percebe que o mercado cai fortemente quando acontece isso? Ele acontece de novo aqui. Eu tenho todos os ROCs abaixo de zero. E quando acontece isso, o preço cai fortemente. Então, a primeira interpretação do ROC é simplesmente todos os ROCs abaixo de zero ou todos os ROCs acima de zero. Primeiro. E aí, uma boa entrada é quando a gente tem, por exemplo, aqui, o preço subiu, o ROC subiu, mas ele virou para baixo enquanto os outros também estavam abaixo de zero. Então, aqui é uma boa entrada na venda. Porque a gente tem os ROCs todos abaixo de zero e o 10 e 7 virou para baixo. Então, uma boa venda aqui. Uma retomada da tendência de baixa. Já que quando eu tenho um 10 e 7 acima de zero, 3, 0, 5 ou abaixo, ou qualquer configuração onde eu tenho linhas em lados opostos da linha zero, isso é uma consolidação. Por exemplo, aqui eu tenho uma consolidação. Eu tenho 10 e 7 acima de zero e 72 e 305 abaixo de zero. Então, isso é uma consolidação. Ok? Consolidação. Melhor setup do ROC é quando eu tenho todos abaixo de zero e o ROC 17 também vira para baixo. Logicamente, a mesma coisa acontece quando os ROCs viram todo para cima. Mas olha aqui. Começando aqui, eu tenho todos os ROCs abaixo de zero. O ROC 17 primeiro. Todos caem abaixo de zero. Aqui, mais ou menos. O ROC está dando venda. Aí o preço cai. Ele cai e o ROC faz novo fundo junto com o preço. Então, esse preço é para ser testado e rompido. E olha o que acontece. O preço sobe. O ROC 17 sobe. Fica acima de zero sozinho. E volta a cair. Outro setup bonito do ROC. Quando o ROC 17 está do outro lado do zero sozinho. Outro sinal bonito na venda. Só que nesse caso, eu tenho uma divergência positiva. Estou pisando no freio. E de repente, eu tenho um ROC 17 acima de zero com 72 abaixo de zero. Eles estão no lado oposto da linha zero. Então, aqui é uma consolidação. Aqui também é uma consolidação. Por quê? 72 está acima de zero e 305 está abaixo de zero. Então, assim é uma interpretação do ROC acima ou abaixo de zero. Deixa eu ver se eu consigo achar outros exemplos aqui. Isso é só com três ROCs, né? Olha aqui. Todos os ROCs acima de zero. E eles alinhados numericamente para cima. Tem um leque 305 para cima. Tem um leque 305 para cima. Todos os ROCs acima de zero. Então, o preço começa a subir e sobe bem. Cada vez que ele faz o novo topo, junto com o ROC, é para romper esse topo. Aí, o preço faz o novo topo. O ROC também faz novo topo. E agora, começa, caiu, comprou. 17 vai abaixo de zero e vira para cima. É compra. Depois, 17 de novo. Abaixo de zero, sozinho, vira para cima. Outra compra. Depois, ROC de novo. Abaixo de zero, sozinho, vira para cima. Mais uma compra. Então, assim, você consegue fazer um caiu, comprou na direção da tendência maior, na direção dos fractais maiores. Lembrando que é sempre uma questão de interpretação de comportamento relativo. E nesse caso, comportamento relativo depende de onde está o ROC em relação da linha zero. Mais uma vez. 305 representa o fractal grande. Olha aqui. 10 e aqui. Eu tenho 305 e 72 acima da linha zero. Durante toda essa distância aqui. Eu tenho os fractais grandes acima de zero. O médio acima de zero. E de vez em quando, o pequeno vai abaixo de zero. Mas depois, ele vira para cima. Vira para cima. Vira para cima. Vira para cima. Volta na direção dos fractais maiores. Caiu, comprou. Então, voltando aqui atrás de novo. Tudo esse aqui, o preço está subindo. E o ROC também está subindo no médio e no longo prazo. E o 10 e 7, beijando zero e virando para cima, é uma compra. Então, aqui é um pivô de compra. 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 Mas aí, começa a falhar. Começa a falhar. Se começa a perceber, é uma coisa importante. Esse 10 e 7, aqui, caiu abaixo do 305. Agora, eu tenho um leque 305 para baixo. Eu tenho 305 aqui. Opa. 305 aqui. 72 aqui. E 17 aqui. Eu tenho um leque 305 para baixo. Aqui eu tinha leque 305 para cima. Então, é importante posicionamento acima e abaixo de zero. E também é importante o leque formado pela mima. Ou pelo ROC. Pelo ROC. Veja outros indicações aqui. Voltando para aquele mesmo lugar. Óleo 72, abaixo de zero. 35 acima. Bela luta. Depois, 10 e 7 vira para cima. Vira para baixo. Vira para cima. Vira para baixo. Eu tenho uma consolidação aqui. Porque eu tenho mimas em lados opostos de zero. E o 10 e 7 vira para cima, vira para baixo. Vira para cima. Vira para baixo. Vira para cima. Está vendo os pivôs? O ROC 10 e 7 está dando os pivôs. Vira para baixo. É a mesma interpretação que as mimas. Aqui eu estou abaixo do 72. Eu tenho suporte 305. Quando o preço vira para cima de novo. Ele está andando dentro dos limites de estabilidade e da consolidação das mimas. E você percebe isso pelo ROC também. ROC, na verdade, é para dar apoio para as mimas. Se você quiser tirar o ROC totalmente, você não precisa do ROC. Você pode operar somente pelas mimas. Mas o ROC dá um pouco mais de informação. Ele dá uma informação mais interessante em relação de velocidade, de pisar no freio, de pisar no acelerador. As mimas mostram nitidamente as consolidações e os alvos das consolidações. A gente sabe que o preço entre linhas é uma consolidação. E aqui a gente está muito bonito. O preço está na região da MIMA 72. Mas MIMA 72 é mais combustível na venda do que 34. E o 72 fala, vai lá no 305 e o preço vai. Quando o preço chega aqui, ele entende que ele está consolidado entre 72 e 305. E quando você está consolidado, você não tem como operar com força ou com direção. Só pode operar pelo risco. Você tem uma separação fiel-cubo muito grande? Quando o preço vira para cima, você pode comprar imaginando que ele vai chegar lá em cima. Só que quando ele chega aqui em cima, você pode vender imaginando que ele vai tentar chegar aqui embaixo. Então, esse é o tipo de operação que é permitido pelo Trade System Fiel-Cubo, pelas MIMAs.